Finalmente, o Obi-Wan Kenobi chegou no Disney Plus? Não hoje. Você é um wizard. Avengers! Oiê, eu sou a Carol. É claro que eu tô muito feliz porque essa série finalmente chegou. Achei que ela nunca ia chegar no Disney Plus, mas ela chegou hoje pra gente nesse streaming maravilhoso. Não sei vocês, mas eu sou, assim, candelinha do Disney Plus, tá? Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas. São os dois meus episódios que já estão disponíveis. O primeiro episódio tem um pouquinho mais de 50 minutos. O segundo, quase 40 minutos. Mas eu acho bem interessante já deixar bem claro que... Não sei se vocês sabem, mas são os acontecimentos 10 anos depois de Star Wars, episódio 3, A Vingança do C. Então, se vocês não estão aí localizados muito bem aí, estão meio perdidos ou nem assistiram ainda, Então, já fiquem cientes de que é nesse momento aí que a gente tá dentro da série. 10 anos depois que, né, rolou aquelas tretas. Ainda tem ali um recap, digamos assim, no início do primeiro episódio já. Mostrando algumas cenas do filme mesmo. Bem ali, deixando na caruda como é nostálgica essa série. Como vai ter várias referências. O Obi-Wan do Ian McGregor de volta mostra como ele envelheceu bem. E ele tá bem melhor mais velho, inclusive. Eu achei bem interessante que... Logo de cara, ele não aparece na série, né? Ele não fica, pá... Eu lutando aqui, pãs... Todos os Jedi, não. Ele tá escondido. Porque, né, o pessoal tá caçando todos os Jedi. Eles querem realmente acabar, acabar, erradicar com os Jedi e a existência deles. Só que rolou, né, a divisão da Leia e o Luke. Como foi mostrado no trailer, ele fica ali em cima do Luke. O tio do Luke não gosta nada disso, inclusive. Já é mostrado no episódio ali que ele tá tipo... Ai, meu Deus, sai do meu pé. Meu sobrino, quer saber de você. E, na verdade, ele tá ali porque em algum momento ele sabe que... O Luke vai mostrar a curiosidade e tentar entender ali, né? O que é que tá acontecendo com ele. Porque ele é um Jedi, assim como a Leia. Só que a diferença dos dois é muito gigante. Porque eles são criados por famílias diferentes. Então, a gente tem aí o sequestro da Leia logo de cara pra poder usar ela pra chegar no Obi-Wan. A Inquisitor, Riva, né? Eu vou chamar ela só de Riva aqui pra ficar mais rápido, né? Pra vocês entenderem também. Basicamente, já foi entregue ali durante a temporada que ela tá realmente no encalço do Obi-Wan. Porque ela precisa... Ela... Meu Deus, a existência dela só depende disso e também subir de patente, digamos assim, dentro ali da hierarquia que existe dentro do lado, né? O lado ruim da força ali. É o que ela mais precisa. Então, pra ela crescer, ela acredita que ela precisa caçar ali o Obi-Wan e entregar ele pra quem? Vocês já sabem quem, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo Lord Vader, meu Deus do céu. O Darth Vader, ele aparece sim, já nesses primeiros episódios. Mas ele aparece no final do segundo episódio. Pelo visto, ele tá naquela câmera, sabe? Cheia de água ali, de recuperação. Que basicamente foi aonde o nosso personagem maravilhoso, que muita gente não gostou, né? Boba Fett fica bastante durante a série dele. Ele sempre se recuperando. A máscara eu achei bem interessante, né? Que já tá ali no rosto dele. Já tá... Já deixa a gente... Ai, meu Deus, surto. Socorro. Claro que eu quero ver até onde essa série vai. Mas esses primeiros episódios, eles são basicamente... Primeiro, principalmente, né? Ele é basicamente pra deixar o fã que tá ali assistindo preparado. E deixar ele situado pra o que realmente vai acontecer na temporada. Até agora, o que ficou bem óbvio é realmente essa caçada ao Obi-Wan. E... O personagem do Koma Ewan aparece, mas ele aparece super rápido. Mas... Ele também é super importante ali. No momento que ele aparece, ele ajuda bastante o Obi-Wan. Eu acho muito interessante porque... Antes mesmo dele realmente precisar ir atrás dela, ele já recusa, né? Então, é claro. É óbvio que ele iria atrás. Mas é claro que a Riva também fez isso, obviamente, pra caçar o Obi-Wan. Sabia que se caçasse essas crianças e... Fizesse com que elas corressem algum tipo de perigo, ele iria atrás de uma maneira ou de outra. Mesmo que ele não quisesse. É, ela mesma fala. Esse é o jeito do Jedi. Eles não conseguem fazer com que isso... Sabe? Eles não tem controle. Então, tipo, você vê alguma coisa errada ou alguma coisa, tipo... Sai do controle deles e eles precisam ajudar. Eles não conseguem impedir com que isso não aconteça. Apaixonada pela pequena Leia. Deu uma saudadinha, saudadinha, saudadinha da personagem. E eu tô bem feliz de ver essa versão pequenininha dos dois. O look não foi mostrado, né? Basicamente foi só aquela cena do trailer mesmo que foi mostrado ali. Mas eu tô bem feliz com esses dois primeiros episódios. Eu gostei bastante e eu quero ver o que eles vão aprontar mais aí durante a temporada. Mas é claro que é bem nostálgico. Então, quem gostou bastante do episódio 3 vai ficar bem feliz com esse início de temporada aí. Quero saber se você já assistiu esses dois primeiros episódios que estão na Disney Plus. Aproveita pra se inscrever e deixar aquele like. E ativar todas as notificações do universo pra não perder vídeo novo por aqui. Porque toda semana eu vou estar falando com vocês. Toda sexta-feira do episódio novo que saí de Obi-Wan Kenobi. Então já fica aqui comigo. E se você não me acompanha nas redes sociais, aproveita pra acompanhar também. Até o próximo vídeo. Tchau!